Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez no Mundo Balistro na Prática, me chamo Maurício Franco e hoje, olha aqui, eu vou mostrar o passo a passo de como eu faço a camuflagem nas minhas armas. Acompanha a gente! Bom pessoal, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, óbvio, a arma já está fria, tá? É decidir qual a cor que vocês vão querer camuflar o seu equipamento, tá? Então isso vai muito do teu ambiente de treino, do teu ambiente de trabalho. Então, por exemplo, vocês operadores da Caatinga, tem aquela vegetação específica da Caatinga, aquela cor. Então comece a trabalhar com a cor do ambiente de trabalho ou de treino de vocês. No meu caso, eu vou estar para essas duas cores. É um marrom escuro, basicamente um café e um verde escuro, tá? A segunda coisa que vocês vão ter que fazer é o quê? É escolher que tipo de camuflagem. Existem aquelas camuflagens digitais, você vê muito pessoal utilizando saco de estopa para fazer aquela camuflagem. O pessoal utilizando algumas, como se fosse tiras, que é chamada de tigre, né? Para ficar aquela camuflagem mais esticada. Então, a vantagem e o que é bacana da camuflagem, você brinca da maneira que você quiser. E o melhor, não precisa estar nada perfeito. Quanto mais bagunçado, quanto mais misturado estiver as cores e os formatos, melhor fica. Nada de formas certinhas, bem simétrico, nada. Quanto mais bagunçado estiver, melhor vai ficar. Vocês vão perceber isso daí. Então eu escolhi aqui, pessoal. A vegetação do local que eu treino. Peguei alguns pedaços da vegetação. O que você vai ter que fazer? Cobrir a parte da arma, do equipamento que vocês não querem camuflar, tá? Então, nesse meu caso, eu vou camuflar ele inteiro. Eu vou camuflar o grip, vou camuflar o quebra-chama, o headstop. Eu vou camuflar ele inteirinho. Aqui na parte do brace, tem o velcro, eu vou camuflar. Então, eu não vou me preocupar em cobrir nada. Eu só vou cobrir. Só aqui, porque ele não tem a tampa, ele é aberto. Então, aqui vocês vão ter que tomar cuidado. Não pode ir tinta lá para dentro, tá? Pessoal, ó. Nesse caso aqui, da carabina 9, eu tirei o bolt, o BCG. Eu coloquei uma fita aqui na janela. Coloquei o papel justamente para não entrar tinta lá para dentro. Então, aqui dentro, vocês vão ter que tomar cuidado, tá? Aqui dentro não pode ir tinta. Que aí vai comprometer o funcionamento da tua arma. A entrada, o acesso do carregador, eu tampei para não ir tinta lá para dentro. Como eu falei, tá? Então, literalmente, eu vou pintar ele inteirinho. Segundo passo, tirar todo o óleo da arma, pessoal. Tira todo o óleo, com pano. Nesse caso, eu estou usando papel mesmo. Depois eu vou bater um jato de ar aqui para tirar aqueles pedacinhos de papel. Então, tira o óleo dela, porque o óleo acaba tirando um pouco a aderência da tinta. Então, ela não vai grudar bem. Tá limpo. Agora vamos começar a camuflar. Vamos lá. O que vocês vão ter que estar fazendo agora? Eu já juntei aqui uns pedacinhos da vegetação. E vai passando espiritual. Olha lá, pessoal. Vocês já podem perceber. Olha aqui na parte da frente o formato que já vai ficando. Olha lá. Essa é a vantagem da camuflagem. Observar que eu peguei aqui a vegetação. Vai dando aquela passada. Vocês podem ir intercalando, virando. Quanto mais imperfeito ficar, melhor é fazer aqui na parte de cima. Mesma coisa. Olha como ficou na parte de cima. Encaração, ó. Olha. Deixa secar esse lado. Viro e já faço o outro lado. E aí? E aí? É. O que é isso?